Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui, pô, tô até com o olho fechado que tá um solzão da pô Eu tô passando aqui pra começar um videozinho, guys Hoje eu trouxe pra vocês um video meio que de um compilado de todas as M4 House que eu já ganhei no CSGO Claro, no csgo.net, né, o melhor site de abertura de cais e aprimoramento Então eu trouxe isso pra vocês e eu estou aqui, guys, em Santorini, na Grécia Olha só como é que é bonito, é muito lindo isso daqui É muito lindo mesmo, muito, muito, muito maravilhoso E eu tô em lua de mel, então o canal não pode parar Então por isso que a quantidade de vídeo tá sendo menor, mas sempre tá tendo vídeo E guys, lembrando pra vocês, quem quiser depositar aí no csgo.net, o cupom é LUCRO E no dia 1º do próximo mês já vai ter o sorteio pras pessoas que estão utilizando o cupom LUCRO Que serão 10 baionetas Doppler Então se você quiser participar, entra agora mesmo no csgo.net, utilize o cupom LUCRO E não fique de fora que o sorteio é em poucos dias Mano, uma última bisoiada, vai Olha só que lugar incrível Eu vou fazer um takezinho com a câmerazinha bonitinha Com zoom e os caralho pra vocês verem, peraí E já, vamos lá pro vídeo daqui a pouco, vai Depois do take, Gu, coloca o vídeo do compilado Tamo junto com meus vídeos Ai guys, mais uma coisa interessante que vocês vão poder ver nesse vídeo É que a valorização da HAL, de quanto que foi mais ou menos Tem alguns vídeos mais antigos, inclusive que eu tô gordalhão, assim pá Que eu ganho umas M4A4 HAL também E elas valiam muito menos do que a mais recente que eu ganhei nesse vídeo Então aí também fica meio que documentado a valorização mais ou menos De quanto que foi da HAL até hoje Vamos lá pro vídeo, vai Ah, não Oh, yeah All right Are you crazy, stop Hum Uma bela de uma bosta 702, mano, por favor, não me ripa não Porra É isso, caralho É isso, porra É isso, caralho E agora, manos Vem a hora da verdade 1.442 dólares no contrato Pode vir um skin de 360 dólares Até um skin de 5.771 dólares Meu coração gelou Mas não tem skins tão caras no momento aqui no site Sendo assim, vamos refazer o contrato com algumas skins mais baratas Eu vou tentar fazer um contrato de 1.000 dólares Foi, meu Deus do céu Ué, ah Pugou tudo, mas veio uma HAL Veio uma HAL, mano Ganhamos uma HAL de 713 dólares Ah, mano, eu vou abrir 5 5 de uma vez, velho Oh, Helder, obrigado pelo sub Igão, obrigado pelo sub também E vem, Dragon Lore Vem, vem, mano Velho, qual a chance? 0,5% É tipo, de 100 De 200 pessoas Uma pessoa ganha Realmente Vamos lá, mais 5 Ai, meu Deus do céu 10 Já foram 10 Já foram 10, velho Eita, que pariu Meio M4x4 Hall, irmão 7.315 dólares Mano, 40 mil reais, irmão E essa MAC aqui De 800 dólares Por quê? Por quê? Nem o meu MAC serve de 800 dólares É contrato, é contrato Peraí, velho Peraí, eu não quero essa talon badaraz, não Não quero, não quero Nossa Ai, que abalo Fala, eu quero saber Se existe um mundo Que você consegue Amarrar o com 0,03 Não, eu consigo Com 0,33, velho Puta que pariu Mano, nem fudendo Não, não, não Nem fudendo Não, não Nem fudendo Mano Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Que buru Que buru Que buru Tu lembra que a gente queria Seizinho só A HAL, né A HAL Vamos tentar Com quem não quer nada 1.200 dólares 1.100 dólares na HAL Não Aí não Seizinho só Só pra fechar Ficar certinho Não, pra fechar 1.000 dólares Na HAL Baluco Nossa Sei nada Lin, você confia, Lin Seu aniversário Eu confio, só não Então já foi Fala que não, Lin Fala que não, Lin Puta que pariu Caralho 4.000 dólares 4.000 dólares É isso Chama Porra Eu confio, caralho É 4K 4K Aí depois de depositar Colocar um dinheirinho Ele foi tentar a sorte No aprimoramento E no primeiro Primeiro Aprimoramento Que ele fez Se liga no que aconteceu O que é isso? 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 É